Olá pessoal, continuando aqui nossos passeios aqui para nossa cidade de Pardegas, estamos entrando aqui na nossa cidade, vocês estão vendo aí o açaí, atacadão, né, então a gente veio lá do Brother, na verdade a gente veio lá do Conrado, tá, então a gente passei aqui mostrando um pouco da nossa cidade, mostrar para vocês aqui um local, quem não conhece a Delta, Delta Cooperativo, né, era uma fábrica onde tinha leite, doce, doce de leite, a Delta, muito gostoso, mas isso acabou, vou fazer outro vídeo aqui mostrando com o drone, as imagens de cima, para vocês verem como é que está hoje, né, o terreno parado, não tem nada, aqui a gente está pegando a nossa querida Piero Machado, deputado Piero Machado, é uma pista que, para quem vem, quem quer pai para Luiz Corria, não passa mais por aqui, tá pessoal, não entra mais por aqui, vai lá, vai lá para Avenida do Contor, lá no balãozinho, lá mais na frente, lá atrás, tem um balão, vou fazer o passeio para mostrar para vocês, não passa por aqui mais, viu, então aqui diminuiu muito fluxo de carro, principalmente quem vai para Luiz Corria, quem vai para Barra Grande, quem vai para Barra Grande, não passa por aqui mais não, viu, passa mais lá por cima ali da cidade, pegando ali a... o balão de ouvidos 3, ali daquela região ali, já chegando, já pegando a pista ali, cabeceira do aeroporto, tá, então é isso aí, mostrando para vocês aqui um pouco, nossa querida Piero Machado, tá, vai ter jogo sábado, não sei se tem quando esse vídeo vai estar aqui, mas vai ter jogo sábado, final aí, Parnaíba, acho que Parnaíba é alto, se eu não me engano, e aqui a gente está mostrando aqui a nossa rodoviária, a rodoviária é essa que precisa de muita atenção também, olha aí ó, deu falta muita coisa para melhorar mais nesse terminal, aqui tá, aí passando aqui pelo SESI, a escola do SESI também, é uma estrutura boa aqui a escola do SESI, e assim a gente vai andando, tá, mostrando para vocês daqui a pouco, peço que deixe seu like, compartilha, seus grupos de WhatsApp, Facebook, dá essa força para a gente, tá, a chave Pix está aí também, para ajudar também, que ajuda bastante, principalmente os gastos, que não são poucos, são muitos, tá, a gente fica um pouco desmotivado, porque cara, custa muito alto, pessoal, gasolina, equipamento, tudo é caro, mas assim, a gente faz também porque a gente gosta também, a gente quer dar um olhar para vocês que moram longe da cidade, para matar pouca saudade, estamos assim, agora está nublado, que vocês possam ver ó, aqui é um balão aqui ó, sinal aqui da Karamuru, tá, a gente está passando aqui pelo mercado da Karamuru ó, enfim, eu espero que vocês gostem, tá, o passeio, então a gente vai até o final ali da Piero Machado, tá, para que vocês possam conhecer melhor, tá, lembrando que não é por aqui, quem vem pela praia, quem quiser ir para Luiz Corrêa, não passe por aqui, tá pessoal, vou mostrar para vocês, como é que está aí o tempo aí para vocês, como é que está as chuvas, o período de inverno aqui na cidade de Parnaíba, tem muito ainda para melhorar aqui na cidade, mas, é, a gente, como chove muito ali no sul do Piauí, então, aqui chove, mas nem tanto, né, mas os níveis de água que a gente observou não são tão, não tão altos, tá, mas quando chove, aqui essa Piero Machado, tem pontos aqui que não dá para ver a pista pessoal, aqui já é Itaúna, aí ó, a imprudência passando aí no sinal vermelho, depois acontecem as coisas, não sabe porquê, né, aí é a pressa, é a pressa, devagarzinho aqui, mostrando para vocês um pouco a cidade, para vocês que moram longe, um, muitíssimo obrigado por você estar assistindo o canal, e aqui, parando aqui ó, ainda tá uma amarela, então ainda dá para me, ainda dá para passar, não, não estou infringindo aqui o sinal vermelho, tá, teve um dia que eu passei aí, não prestei atenção no sinal, pensava que já estava, estava amarelo, já estava vermelho, e peguei um puxão de orelha de uma inscrita aí no meu canal, me chamou atenção porque eu passei no sinal vermelho, então, tem que dar o exemplo, né pessoal, estamos chegando aqui ó, a Almirante, passando aqui pela faculdade, Delta do Parnaíba, então, o sinal vermelho aqui, mas o sinal ver está aberto lá, tá pessoal, então, aqui dá de boa para me passar, então, passando aqui, chegando aqui, finalizando aqui, a nossa Pinheiro Machado, tá, então, obrigado aí pelo passeio, tá, curtem, compartilha, deixa o seu like, ajuda bastante o nosso canal para você, e quem puder ajudar na chave Pix, também agradeço de montão, tá bom? Forte abraço e fique com Deus pessoal!